Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou ensinar como você está ativando ou desativando atalhos de novos aplicativos A tela inicial, você que quer estar ativando ou até mesmo estar desativando esses atalhos Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal No caso eu estou usando aqui um A02S pessoal E para você estar ativando ou desativando esses atalhos Você vai ter que vir aqui nas configurações Você vem aqui em configurações Aqui nas configurações pessoal, você vai estar descendo até a opção tela inicial Você acessa aqui a opção tela inicial E aqui pessoal, na tela inicial, ele vai estar mostrando aqui a opção Adicionar novos aplicativos à tela inicial Você vem e ativa ela E é basicamente isso pessoal Caso você queira estar desativando essa opção Mesmo processo, vem nas configurações Vai estar acessando a opção tela inicial E aqui em tela inicial, é só você estar desativando É aqui a opção de adicionar novos aplicativos à tela inicial E é basicamente isso pessoal Foi um vídeo bem simples, bem fácil Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima Tchau 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 Tchau